Largamos muito bem, é continuar o trabalho com dedicação, sempre com muita humildade, porque são 20 jogos, ainda faltam 19. As mudanças foram bem feitas também, porque a equipe rendeu e tanto é que o Sampaio chegou a ganhar. Os jogadores que entraram, entraram muito bem, eu sempre costumo falar que o sucesso do treinador depende do brilho dos atletas, todos os atletas vão e brilharam. Pé direito para Flávio Araújo, é com você, Wilson.